Qual que é a trava de segurança dela aí? Mostra pro pessoal aí que tá assistindo, pode ver os novos carros. Entra em vestida. Tá derrota no parra-ra. Tá aí. Fechou a porta. Quem é? Já se voou. Ela fecha fácil, hein? É meio triste isso aí. Fechou, fechou. Fechou. Retrovidor 3D? Retrovidor 3D? 3D? O retrovisor é 3D. Você vê em 3 dimensão. Olha lá. Você vê 3. Aliás, esse daqui é 1, 2, 3, 4D. 5. 5D. Não pode filmar a placa dele, né? Entra lá e dá uma volta. Mostra que o motor tá funcionando legal aí pra nós. E a outra porta não abre, entendeu? Você tem que entrar pelo vidro. Entra pelo vidro, né? Não, não, não. O vidro também. Vamos dar uma olhada no motor, mostrar por dentro como tá lindo. Tá bonito. Não tem nem 100 anos de uso. Não, jamais. Não tem nem 100 anos de uso. Não tem nem 100 anos de uso.